Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos corrigir algumas questões que caíram no último Enem, no Enem de 2022, tá? Então espero que contribua para o estudo de vocês e já aproveita, tá pessoal, para dar um like, para compartilhar o canal, para se inscrever também. Lembrando que esse vídeo ou áudio também estará disponível no canal do Professor Fabião no TikTok e no podcast do Professor Fabião pelo Spotify, ok? Curte a vinhetinha que a gente já volta. Bom pessoal, hoje vamos falar da questão 52 da prova azul do Enem de 2022. É uma questão que ela trata, é uma questão de geografia e ela fala sobre espaço geográfico, da relação entre o espaço rural, o meio rural e o espaço urbano, nessa relação de dependência entre os dois. E eu achei bem interessante porque eles usaram o trecho da música do Brasil, de Vander Lee, uma música muito linda, um cantor espetacular, e colocaram um trecho da canção na que serviu de base para a resposta da questão. Então, o que eu pensei? A gente vai escutar a música agora, acompanhando aqui a letra, e depois a gente vai para a pergunta, ok? Vamos lá! É como negar o queijo com a faca na mão Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento Precisa de arroz com feijão Quem tem a comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza De cada pedaço de pão Agradeça a Clemente que leva a semente em seu embornal Com o Zezé e o penoso balé de pisar do cacau Maria que amanhece o dia lá no milharal Muito linda a música, né pessoal? Bom, eu queria chamar a atenção para esse trechinho aqui do texto da canção Começa aqui, na terceira linha Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento Precisa de arroz com feijão Então, qual que é a referência? Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento Está falando aqui do espaço urbano E o espaço urbano, a cidade, ela precisa o que? Na sua relação com o campo, ela precisa de alimentos Então, esse gigante em movimento precisa de arroz com feijão Então, basicamente, esse trechinho aqui ajuda muito na resposta Bom, então, baseado na questão do Vander Lee A música do Brasil Vamos à pergunta A letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro Em sua relação com a cidade Ao ressaltar sua função de Então, nessa relação entre campo e cidade Então, a música valoriza o que? Valoriza o que no espaço rural? Vamos lá Alternativa A Fornecer mão de obra qualificada Então, o meio rural seria o fornecedor de mão de obra qualificada para a cidade Alternativa B Incorporar inovação tecnológica Alternativa C Preservar a diversidade biológica Alternativa D Promover a produção alimentar E alternativa E Garantir a moradia básica Bom, pessoal Com base no texto da letra da canção A gente, obviamente, tem que escolher a resposta D Promover a produção alimentar Então, nessa relação entre cidade e campo E meio rural O campo, ele garante a sobrevivência de quem vive na cidade Com o fornecimento de alimentos No caso aqui, a letra cita arroz, feijão, por exemplo Beleza, pessoal? Então, resposta certa Questão 52 Alternativa D Promover a produção alimentar Valeu Valeu AESS4 AESS satisfaction AESS4 BÁRIZio AESS4 AESS4 AESS6 AESS1 AESS4 A CIDADE NO BRASIL